Bom meus amores, hoje eu vou fazer azeite de frango Aí desde ontem ela tá marinando na geladeira Então os temperinhos que eu coloquei nela Foi a pimenta calabresa Coloquei o alho Coloquei lemon pepper, o sal rosa E pimenta colorida Coloral, coloquei também o coloral E o curry também Então eu coloquei tudinho aqui nesse saquinho Certo? Aí eu acabei de abrir Eu vou colocar aqui na travessa com azeite E a batata, eu vou só colocar um sal Esse sal aqui Sal rosa com o orégano, tá? Aí eu vou colocando aqui na travessa Vou arrumando bem bonitinho assim E a batata eu vou colocando por cima E rego ela com Com o azeite, tá? Então eu já coloquei aqui as batatas, tá? Aqui na travessa Aí eu coloquei o orégano E vou regar aqui com o azeite Eu coloquei bastante batata que os meninos amam Ainda mais no forno, né gente? Fica uma delícia Aí já já eu volto com vocês Pra mostrar Como ficou Então aqui é a finalização da azeite de frango Olha só Tá bem cozidinha A batata também Espero que vocês façam E o cheiro aqui tá muito bom, tá meninas? Então é esse o vídeo Então se inscreva no canal Compartilhe Deixa seu like Quem quiser me seguir no Instagram também Vou deixar aqui Então até o próximo vídeo Fica com Deus, tá? Beijo, tchau 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 Tchau